Por que que esse tipo de casa aqui acaba sendo mais segura do que esse outro tipo de casa aqui? Olá, amigas e amigos aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, sou arquiteta urbanista e também designer de interiores. E o vídeo de hoje talvez possa ser um pouco polêmico. Se você prestou atenção ali nos primeiros segundos do vídeo, eu falo por que que esse tipo de casa aqui, vou colocar a imagem novamente, acaba sendo mais segura, né? Nós estudamos na faculdade de arquitetura que alguns elementos desses tipos de casa acabam deixando essa casa mais segura do que este outro tipo de casa, também devido a alguns tipos de escolhas arquitetônicas. Então fica aqui no vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, e um recadinho rapidinho, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando sobre esse vídeo. Bom, hoje eu vou colocar a Isabela urbanista em jogo. Por mais que a gente vai falar de elementos arquitetônicos, a parte urbanística vai ser muito importante aqui nesse vídeo. Na faculdade de arquitetura, a gente, pelo menos eu tive um... A gente estuda a parte de urbanismo. Nós temos a leitura de um livro muito importante pra nossa formação. Acredito eu que a maioria ou talvez todas as faculdades de arquitetura usem esse livro, que é o livro da Jane Jacobs. Jacobs? Não sei. Sou uma pessoa formada em crepúsculo na minha adolescência, então eu falo Jacobs. O livro é de uma jornalista, tá? Ela não é arquiteta, mas ela estudou muito sobre o assunto. Enfim, tem toda uma história sobre a Jane. E a gente estuda durante um período da faculdade arquitetúrica em urbanismo. Agora eu não me recordo qual período que eu acabei estudando ela. Mas ela fala, né? A gente consegue ali, estudando o livro dela, uma maneira do professor colocar, começar a incrementar na nossa cabeça o quanto é importante. Ei! Olha aqui, fazendo arte. Quem tá aqui? Você pegou o carregador do meu celular. Dá oi. Olha o tamanho que o Billy Jim tá, gente. Olha o seu tamanho, filho! Então é através desse livro dela que nós começamos a ver realmente como que é importante o contato da casa com a rua, com a calçada, com o que tem pra fora do muro, o que tem pra fora do portão. É um livro antigo já. Ela fala sobre Nova York, se eu não tô me enganada, faz muito tempo que eu li. Ela tá querendo ler ele novamente, numa edição um pouco mais atual, né? Mas enfim, ela não é brasileira, né? Ela fala então sobre a cidade dos Estados Unidos. E a gente começa a ver então um exemplo real, sabe? Do quanto é importante essa troca de vivência. E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer um exemplo que aconteceu na minha família, tá? Dois exemplos de uma casa com esse tipo de arquitetura e uma casa com esse outro tipo de arquitetura. Não vou falar quem foi que passou, até porque isso é bem pessoal. Isso já faz muito tempo também. Que aconteceu, tipo, faz muito tempo mesmo esses dois casos. Então, eu também vou trazer exemplos reais pra vocês entenderem essa diferença. Desses elementos arquitetônicos, faz a diferença nessa parte aí de segurança. É claro, gente, a segurança da nossa casa, ela não se baseia apenas nisso que eu vou estar conversando com vocês. O buraco é muito mais embaixo. A gente tem toda essa questão de políticas públicas, né? De toda uma parte cultural, né? De tudo que a nossa sociedade vem passando por muito tempo. O que eu tô falando aqui é da parte urbanística, que pode estar dando uma ajuda pra vocês. No último vídeo, eu falei ali sobre o portão de um dos meus clientes, que eu acabei gostando muito, né? Vou deixar aqui também um pedacinho do vídeo, alguma foto do portão que ele acabou usando no projeto dele. E o quanto isso é importante, não apenas pra insolação e também ventilação, né? Entrada e saída de ar por ali. Mas sim também, principal, a questão da segurança, né? Então, por que que essa casa que a olho nu, quando a gente bate o olho e fala Meu Deus, isso aqui é muito fácil pra um bandido, um ladrão, pular o muro e acabar entrando o ar? Mesmo que ela não seja, assim, um muro tão baixinho, uma grade tão baixinha, seja mais alto. Mas a gente fala, meu Deus, quanta visibilidade pra dentro de casa, não é mesmo? Por que que essa casa acaba sendo mais segura do que esse outro tipo de casa, onde nós temos muros totalmente altos e fechados e o portão fechado também, a gente não consegue ter uma troca do que tem aqui dentro pro que tem lá fora. Nós precisamos, gente, ter contato com o mundo externo. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão ficando cada vez mais reclusas. Eu amo também ficar dentro da minha casa. Chega final de semana e eu quero ficar escondidinha aqui pra ninguém me achar pra descansar. Mas é muito importante a gente ter esse contato com o externo. E eu já vou dando os exemplos aqui que eu acho que vai ser um pouco mais fácil pra vocês, tá? Primeiro exemplo, com uma pessoa da minha família. Há muitos anos atrás, essa pessoa, ela alugou uma casa com a família dela pra morar. Essa pessoa, com um companheiro e eles tinham filhos também. E ela simplesmente acordou com um bandido. Estou lá dormindo, de nanis, e o bandido lá, dá licença, cadê o cofre dessa caixa? E essa casa, gente, como eu comentei, foi alugada. Essa pessoa nem sabia que tinha um cofre na casa. Era uma casa totalmente fechada. Muros altíssimos. Muros totalmente fechados, sem nenhuma fresta. Portões totalmente fechados. Então, ela não sabia que tinha esse cofre. E o que dá a entender? Uma casa robusta, imponente, com tudo fechado. A gente tem um pouco na cabeça, ai, o que essa pessoa tá querendo esconder ali dentro, né? Essa casa deve ter coisa importante, né? Era uma casa fora de condomínio, né? Num bairro normal. E, às vezes, passa essa impressão pra gente. Nossa, quem tá escondendo demais, tá devendo. Ou tem demais por aí. E ela não tinha noção que tinha um cofre. E eles, desesperado, mostram o cofre, mostram o cofre. Ela, meu Deus, mas eu não sei onde tá o cofre. Enfim, um susto danado por essa percepção errada. E, por mais que era de noite, era de madrugada. Ai, talvez não estivesse passando ninguém na rua. Mas, às vezes, sabe aquele guardinha? Parece que toca uma vez só na noite. Que você paga 20 reais. Nossa, eu tô super salva aqui na minha rua, né? Às vezes, se tivesse essa troca com a parte externa e esse guardinha. Ou, às vezes, passa uma ronda, uma polícia. Ou um vizinho chegando de alguma festa, de algum lugar. Vê um movimento estranho naquela casa. Ou escuta. Meu Deus, essa casa tá sempre silenciosa. Uma hora desce. De repente, o mundo tá caindo. Porque eles fizeram um escarcel nessa casa, né? Vamos ligar pra polícia. Isso não é normal. E um outro exemplo que eu quero dar pra vocês foi o contrário. Foi com uma outra pessoa também da minha família. Era pra vocês verem que, assim, não tem hora, né? Era de dia, tá? Horário de, assim, todo mundo tá saindo pra trabalhar, pra estudar. Essa pessoa tava sozinha na casa dela também, saindo pro serviço. E aí, foi abrir o portão pra sair com o carro. E essa pessoa foi abordada por dois bandidos também. E qual que foi o elemento arquitetônico que acabou salvando, né? A moça que fazia a limpeza dessa casa acabou chegando. E o portão era cheio de frestas, sabe? E a porta, né? Que os bandidos deixaram a porta meio que entreaberta. Então, pelo portão, assim, pelo lado de fora, ela já conseguiu ver uma movimentação estranha. Correu pro vizinho e chamou a polícia. Então, essa casa dessa segunda pessoa que eu tô comentando com vocês. Não tem muro alto, tem o portão pro carro, tem o portão social, tem cerca elétrica. Mas eles conseguiram entrar por onde? Pelo portão mesmo, né? É até ruim falar isso, mas quando a galera tá empenhada, eles dão um jeito, infelizmente. Só que, felizmente, o que acabou salvando foi isso. Foi essa transparência, essa troca que a gente tem com o interno, com o externo. Então, esses elementos arquitetônicos, às vezes, de a gente... Nossa, mas eu quero uma fachada imponente, bem robusta, né? Quero levar esse muro pra colocar um revestimento, uma pedra super bonito. Tudo bem, vamos trabalhar, então, com outro tipo de portão. E o portão não precisa ser esse aqui, de algumas imagens que eu já coloquei pra vocês. Pode ser outros tipos de portão que eu também vou deixar por aqui. Esse do meu cliente mesmo. A parte do meio, ou seja, a parte onde você vê a pessoa, o corpo da pessoa ali, a cabeça, é fechada. Mas a parte de cima e a parte de baixo, ela tem uma transparência. Então, você que tá lá dentro, consegue ver se tão andando ali por fora. Casa de esquina, gente, é outra coisa. Às vezes, você tem uma casa que pega o muro todo na sua esquina e é todo fechado. Vamos supor, a gente tem a nossa entrada do nosso carro, do nosso portão social, enfim, aqui. E logo depois começa o muro e o muro pega a esquina. Gente, isso é perigoso. A gente não tem nenhum elemento. A gente consiga ver o que tem do outro lado. Pode ser utilizado cobogós, né? Alguns elementos vazados. Hoje em dia, a gente tá usando, fazendo, né? Bastante alguns pilares. Como se fossem esses elementos vazados também, né? E isso traz, sim, uma segurança. E nesse livro da Jenny Jacobs, é o que ela mais fala. O quanto é importante a gente ter essa troca com a rua, com a calçada. A gente saber o que tá acontecendo ali fora. Dá até um exemplo que é o seguinte. Você tem o seu vizinho, né? Os vizinhos aqui, às vezes, um comércio perto da sua casa. É você conversar com a pessoa na porta da sua casa, mas você não precisa levar a pessoa pra dentro da sua casa. É realmente, assim, uma segurança entre essa comunidade, entre esses vizinhos. A mesma coisa, moro aqui na minha casa e na frente tem um vizinho com uma criança. E isso é muito importante hoje em dia. Por quê? Hoje em dia, as casas... Assim, hoje em dia, talvez não, porque a gente tá passando por uma mudança. Mas até alguns anos atrás, vamos colocar até antes da pandemia, as novas casas estavam sendo casas dormitórios. Ou seja, o pessoal acordava cedo pra trabalhar e só voltava à noite. Então, realmente, é um pouco mais difícil esse contato com os vizinhos. Mas é sempre bom a gente manter, a gente saber o que tá acontecendo ali por fora. Após a pandemia, a questão do home office, né, tá muito em alta e tende a crescer. Então, a gente tá ficando... O pessoal tá ficando mais em casa, pois estão trabalhando em casa. Então, principalmente, essa troca é muito importante. É uma questão de segurança. Por mais que você não queira se socializar, às vezes, seu vizinho não é tão bacana assim. Você não teve uma experiência muito boa com seu vizinho. Tenta conversar do outro lado, com outras pessoas. Mas é aquela questão de... Eles sabem, quem mora na sua casa, né, que você é uma família que, 10 horas da noite, apaga luz, não é de bagunça. Final de semana ou outro, faz uma festa aqui. Pra quê? Deus me livre. Vem acontecer alguma coisa mais séria. Eles... Opa, isso não tá normal. E, às vezes, gente, uma coisa mais séria não precisa nem ser alguém invadindo a sua casa. Mas, às vezes, você precisar de uma ajuda pra uma criança de colo. É, às vezes, um cachorrinho seu. Enfim, é você ter essa troca. E esses elementos arquitetônicos acabam, sim, te ajudando e salvando. Eu trouxe dois exemplos que aconteceu na minha família. Um de uma casa totalmente murada, fechada. O portão não tinha uma frestinha pra você ver o que tava acontecendo lá por fora. E aí, a gente fica... Ah, mas é só colocar câmera na calçada, lá fora. Antes de sair, eu consigo ver. Mas, gente, você que tá lá dentro, você até pode estar vendo o que tá acontecendo na sua rua, na sua calçada. Mas, e o pessoal lá de fora? Será que eles têm noção de que Deus me livre mais uma vez? Alguém invadiu a sua casa? Ou você tá tendo algum problema? Às vezes, você tá passando mal. Nós mesmos podemos, sei lá, cair e passar mal. E não conseguir chegar até o portão, pedir uma ajuda. Às vezes, se o seu portão for todo aberto, né? Ter essas frestas, alguém passa por ali e já pede ajuda. Chama o socorro. Isso acaba sendo muito importante. Nós, arquitetos urbanistas, a gente estuda muito sobre isso. Assim, gente, eu tô sendo muito breve com vocês. Quis trazer exemplos reais mesmo que aconteceram na minha família pra ser o mais clara e objetiva possível. Mas, esse livro é muito bacana de como que ele fala dessa importância da socialização. Da gente escolher o que tem aqui dentro da nossa casa pra fora. A gente não precisa mostrar tudo que acontece aqui dentro, lá pra fora. Porque daí também não é uma questão de segurança, né? Mas, é o pessoal que tá lá pra fora saber o necessário pra, se precisar de ajuda, eles consigam nos socorrer. Bom, eu sei que esse vídeo aí, talvez, pode deixar vocês um pouco confuso, né? Porque a gente pensa mesmo nessa questão, né? De quanto mais muro, quanto mais fechado, mais segurança. Mas, é o contrário, gente. Quer um outro exemplo? Olha só. Aí, na sua cidade, com certeza, vai ter uma região da sua cidade que existem vários condomínios. Um ao lado do outro. Aqui na minha, é um show de condomínio. Tem muito condomínio por aqui. E, eles vão assim, se multiplicando entre eles, ao redor deles. Então, aqui, tem alguns condomínios específicos que a avenida, pra você chegar até eles, gente, é totalmente um muro. Muro. Você, às vezes, eu tenho amigos que moram nesses condomínios à noite. Você tá dentro do seu carro, mas você fica com medo de tá passando numa avenida, que é super iluminada, né? A gente tá falando de condomínio, que tem um bom asfalto. Mas, você se sente acuado de tá passando numa rua larga, bem iluminada. Mas, você fica, meu Deus, você aparecer um doido aqui de moto, de carro, alguém bloqueando a rua. Não tem pra onde eu pedir socorro. Porque, você só vê muros. Imagine as secretárias, né? Quem trabalha nessas casas pra poder fazer limpeza ou como babá. Tendo que sair, às vezes, seis horas, sete horas da noite pra ir pegar um ônibus. Ou, às vezes, esperar alguém da família, algum familiar, buscar essa pessoa do lado de fora, nesses muros. Gente, acaba sendo muito perigoso. E aí, alguns desses condomínios, agora eu não sei se isso foi estudado por eles ou se... Ai, vamos mudar um pouco a estética. Ao invés de fazer muros, estão colocando grades, gradios. E, após os gradios, não tem casa já colada nesse muro, nessa grade. Nós temos, então, aqui é a avenida, vamos supor, o lado de fora, nesse condomínio. Temos a grade aqui, né? Estão toda abertinha. O que tá aqui consegue ver o que tem do outro lado e vice-versa. Temos uma faixa aqui de grama. Temos uma rua. E aqui, sim, começa a casa. Entende? Isso daqui, gente, dá muita segurança. Tanto pra quem mora nesse condomínio, quanto quem tá na rua. Como eu disse, Deus me livre, aconteça alguma coisa por aqui. Todo mundo que mora, que tá aqui, tá vendo o que tá acontecendo desse lado. É mais fácil você pedir um socorro. Você se sente mais seguro de tá passando por essa avenida à noite, de dia. Porque tem uma visualização desse outro lado. E alguns condomínios acabaram abraçando, né? Essa parte desse gradio por aqui. É claro que não são todos, mas é uma forma, são elementos arquitetônicos muito importantes. Que dão, sim, mais segurança pras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like. Deixa aqui nos comentários se, Deus me livre, já aconteceu alguma situação dessa com você. E é isso, pessoal. Tá, dá tchau, Biridinho. É isso, gente. Ser feliz no simples. Ó, Biridinho, cheio de brinquedo. O que ele gosta? O negócio do ovo.